Você quer vender como afiliado? Descubra 3 passos simples no Máquinas de Venda Online. Clique no primeiro link que está na descrição deste vídeo. Ontem à noite eu estava em um dos bairros nobres aqui de São Paulo e infelizmente fui furtado. A minha mochila estava do lado da minha mesa e infelizmente pegaram sem que a gente percebesse. Para resumir, é uma puta burocracia para tentar recuperar. Abrimos o BO já, mas vocês já sabem, não é viável ficar correndo atrás disso. Eu pelo menos não tenho paciência e graças à condição que eu conquistei no marketing digital nos últimos meses, eu fiz isso daqui. Comprei, acabei de comprar um MacBook Air M1, 8GB 256, acabei de comprar um AirPods Pro, que foi o que eu perdi, beleza? E acabei de comprar um MacBook Pro Retina, acho que é um iCore 9, tem 16GB de RAM e 1TB de SSD. Gastei aqui quase 30 mil reais, tá? É. Mas já que eu tenho outro, né? Bom, ok. Tó, isso aqui é para você. O que é isso? MacBook. Eu falei que era para mim que eu ia ter dois, mas não, isso daí é para você. Sério? Sério. Sério, sério, sério? Galera, para quem não sabe, esse aqui é o meu copywriter, ele faz quanto tempo você está na minha empresa? Quatro meses. E ele já escreveu copies que venderam quase 2 milhões de reais, tá? Ele aplicou o formulário, não tinha conhecimento, quer dizer, não tinha conhecimento prático, tinha conhecimento teórico. Eu dei uma oportunidade para ele e o cara está fazendo milhões da minha empresa, merece, merecido. O que tu vai fazer? Vem comigo. Não, 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 não guarda de recordação, não. Nossa. E aí, João? Meu Deus, mano. Quando o sonho do cara era ter um MacBook, é o meu aqui, ó. O meu é top também. Vou mexer só em cima da cama. Acabamos de sair da live e na live de hoje eu revelei para vocês os 3 pilares que me fizeram faturar 10 milhões de reais no ano de 2021. E amanhã, às 8 horas da noite, eu vou abrir para vocês o meu primeiro produto, ou melhor, o produto que trouxe o meu primeiro milhão de reais. Vou mostrar para vocês o vídeo VSL, vou mostrar para vocês os anúncios e também vou falar um pouco para vocês de como eu escalei as campanhas do Facebook para bater um milhão de reais. Então, marco o lembrete aqui, amanhã, 8 horas da noite, te vejo nessa live. Vamos lá. E aí E aí Tchau.